A 8ª Delegacia de Polícia deflagrou a operação policial para proibir os crimes de estelionato, falsidade teológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. São três investigados, sendo que dois deles são irmãos. Esses irmãos eram proprietários de uma fazenda, a qual teria adquirido há alguns anos. Essa fazenda foi fracionada em diversos lotes, então esses irmãos passaram a realizar a venda desses lotes. Porém, essa venda era realizada para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Como esses lotes são irregulares, as procurações para realizar o negócio jurídico de compra e venda se davam todas no interior do Goiás, o que dificulta a identificação da cadeia dominial. Então, os irmãos vendiam esse lote em duplicidade. Existem atualmente 17 ocorrências no DF que possuem os mesmos investigados. Em uma das ocorrências, a vítima teve um prejuízo de R$ 900 mil, pois ela adquiriu diversos lotes dessas pessoas. Contamos, aproximadamente, um valor de R$ 2,5 milhões ao feridos indevidamente pelos investigados, em razão da quantidade de ocorrências. Hoje, no cumprimento dos mandados de busca, apreendemos dois veículos, que são duas caminhonetes, uma Hilux e uma SW4, três motocicletas, sendo duas Ducats e uma Harley Davidson, diversos documentos, diversos papéis que vão auxiliar na investigação do crime, bem como aparelhos celulares e computadores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho